Oi, galera! Eu sou a Paola, do Livros e Fichicos, e hoje nós vamos juntos ao Sebo. A última vez que eu fui no Sebo, muitos de vocês ficaram curiosos e pediram pra que na próxima vez eu gravasse, pra vocês irem comigo. Então, o vídeo de hoje é isso. Eu vou separar alguns livros pra levar. Aqueles livros que estão ali no chão, as caixas estão cheias, tá? São livros que eu já separei pra promoção pra vocês, e também livros pra levar em colégio. Geralmente eu pego livros jovens, sabe, que vão chamar a atenção, e eu gosto de deixar nos colégios da região. E aqui eu tenho alguns livros que eu pretendo levar no Sebo. Esse da Meg, eu ainda não li. O Sete, eu tentei ler, gente, tipo, não foi muito o meu estilo de leitura, infelizmente. Garota da Tempestade, que eu gostei muito mesmo, mas é um livro que não vai ter continuação. Aí tem os Cárpatos, o primeiro e o segundo. Tem esses dois da Isabela Freitas, que é Não Se Iluda Não, esse é o segundo. E o primeiro, que é Não Se Apega Não. E também tem esse aqui, Tudo o que Ela Sempre Quis, que tá parado na minha estante. Do Seu Lado, que eu tenho repetido. O Menino Feito de Blocos, Respire, que eu também tenho repetido. Meu Inverno em Zero Holândia. Dizem que esse livro é tão, tão, tão bom, mas ele sempre fica parado na minha estante. Não sei, eu acho que esse aqui eu vou levar na escola. Tem cara de ser jovem. Vamos, tira esse. Também tem A Menina da Neve. Sempre Averá Você. Oh, esse não era pra estar aqui. Tira. E esse aqui, Uma Jornada para Casa, que foi adaptado em filme, que eu também tenho repetido. E esse aqui, Uma Jornada para a Casa, que foi adaptada em filme, que eu também tenho repetido. A gente já chegou no Sebo. E já deixamos nossos livros lá para fazer a contagem. Então, eles veem a quantidade, determinam o valor. E esse valor a gente tem de crédito para pegar. E aí, a gente já está fazendo a festa. A Karina, por exemplo, que hoje veio me acompanhar. Olha lá onde ela está. Quantos livros você já pegou, Karina? Acho que uns. Oito. Quantos você trouxe? Quinze. Viu, gente? A gente sempre, assim, a gente traz um monte e volta com mais um monte. E é legal porque, assim, todo o Sebo, pelo menos aqui de Maringá, eles se dividem. Eles têm uma área com os lançamentos. Então, são os livros de edições mais recentes. E aí, você encontra, assim, uma variedade. Aqui mesmo, por exemplo, tem os 13 Porquês. Tem livro da Divya Queen. Tem livro da Babia 7. Tem vários lançamentos lá na frente. Que eu já vou mostrar para vocês. E aqui onde a gente está, são outros livros best-seller também. Tudo nessa paredona aqui. Organizado. Começa da letra A e vai até a última letra da Fabé. E, assim, o que é mais legal do Sebo é você vir com o tempo. Olhar as estantes, olhar as edições. E aquilo, para comprar, às vezes, não compensa tanto. Um livro aqui. Vamos pegar um, por exemplo. Aqui. Quinze reais. E, às vezes, em promoção, assim, tipo, no Submarino. Essas promoções doidas. Essa araiva mesmo, do Dia das Mulheres. A gente consegue mais livros mais baratos. O legal mesmo é quando você quer trocar. Aqueles livros que você lê e você não gostou. O que está parado. Essa possibilidade, sabe? Você traz livros empacados na sua estante. E pega livros novos. Vou mostrar para vocês um pouco como é esse Sebo. Aqui a gente tem, então, a parte dos best-sellers. E aí tem vários autores organizados por alfabeto. A gente tem um pouco de vinil. Tem mapas. Tem de tudo, gente. Tem biografias. Aqui a gente tem revistas. Várias revistas. Tem livros de faculdade. Livros técnicos. Aqui tem livros em inglês. Eu tentei achar alguma coisa da Jane Austen, mas... Não? Mas olha que tão linda. Essa é da Nora Roberts. É da série dos casamentos. Foi lançada pela Arqueira. Eu adoro. Aqui a gente tem outra parte de livros que são lançamentos. Então, olha... Gente, eu até achei o livro da Babi aqui, ó. Também tá em alfabeto. E aí eles ficam separados para ficar mais fácil de achar, né? A gente consegue ver os livros mais recentes. Gente, eu não sei se vocês concordam. Mas assim, sabe? São várias entradinhas. Vários estilos. É uma coisa muito gostosa. Parece que você tá numa biblioteca antiga, sabe? Achei alguns livros do Harlan Cobham aqui. Tem esses seis anos depois. E quando ela se foi. E tem mais um que eu achei lá na frente. Qual será que é melhor, hein? Além da parte de lançamentos, outra parte que eu amo no Cego, gente. São os romances de banca. E são essas publicações pequenininhas aqui, sabe? E a gente consegue encontrar Sandra Brown, Nara Roberts, Julia Quinn. Eu conhecia a Julia Quinn lendo romances assim. Essa autora, por exemplo, gente, ela foi lançada já em romance tradicional pela Harley Quinn. Infelizmente, a gente ainda não tem livros dela em outras editoras. E ela é maravilhosa. É uma autora bem estilo Julia Quinn, sabe? Ó, pra vocês não acharem que eu tô mentindo. Olha essa edição do que eu, da Julia Quinn. Foi assim que eu li esse livro. Melhor coisa do seu. O que você achou, Ká? Achei uma edição linda. Meu Deus, eu tô com inveja de você. Se você tropeçar ali e cair, é eu que peguei. E esse livro aqui também. Passaram seridos? A minha tia sempre indica. Gente, não dá pra ver, mas é um real, um real. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Ó, um real. Um real. Já faz um tempinho que eu cheguei do sebo. Vocês vão até reparar, ó. Tá meio escuro. Eu tô com cara de sono. Porque agora é quase sete horas. Porque depois do sebo, eu e minha amiga, a gente foi passear à tarde, comer e tal. Então eu cheguei agora há pouco. E eu resolvi mostrar pra vocês com calma todos os livros que eu troquei lá. E eu tô muito, muito feliz, gente. A gente ficou lá umas três horas e pouquinho. E foi um dos melhores dias. Porque eu encontrei livros, assim, que eu tava muito, muito louca pra achar. Então vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu peguei. Eu peguei esse livro aqui. Sem soneto de amor, do Pablo Neruda. Eu já tinha lido um livro dele. Mas na época eu não dei muita bola. Na realidade, eu conheci um dos museus do Pablo Neruda no Chile. E eu não fazia a menor ideia do tamanho do trabalho dele. Até é uma das coisas assim, sabe? Eu fui lá, tirei foto e me arrependo de não ter comprado um livro. Mas, enfim. E aí eu li um new adult recente de uma autora nacional. E ela começava os capítulos com, sabe assim, com trechinhos. E tinha muitos do Pablo. E, gente, eu fiquei apaixonada. E eu até fui lá, mandei e-mail pra ela. Porque quando é autora, assim, né? Pertinho a gente consegue. E aí eu mandei e-mail pra ela. Falei, ah, me indica o livro dele. Ela é super legal. Eu vou deixar a capa do livro aqui. Eu já falei dele aqui no canal antes. E ela me indicou esse. E ele tá novinho, gente. É uma edição super nova. E eu já vou começar a ler já esse final de semana. Também peguei esse do Carlos Drummond de Andrade. Que eu tô muito nessa onda de poemas, de sonetos. Enfim, tô gostando de ler livros assim e tal. E eu nunca tinha lido nada completo do Carlos Drummond de Andrade. Na realidade, eu li só na época da escola. E eu queria muito ler algo agora. Agora que eu me sinto, assim, madura pra esse tipo de leitura. Sabe? Afim de ler. Eu acho que isso faz toda a diferença. A gente lê quando a gente tá afim mesmo. Enfim, aí achei essa edição aqui. Ela é capa dura. Gente, olha que linda. Olha essa lombada. Muito, muito lindo. Dez reais. E parece ser bem legal. Uma edição bacana, bonita. Outra indicação dessa mesma autora. Uma autora da Sheila Guedes. Que mexeu comigo porque tinha muito citado no livro dela. E eu fiquei muito ansiosa, assim. Pra conhecer o trabalho da autora, foi a Marta Medeiros. Não conheço nada, pra ser sincera. E aí tinha ele bem novinho também. Bem bonitinho lá no Sego. E aí, agora mais de livros com história mesmo. Não poesias, né? Eu comprei Julieta, Dani, Forte. Comprei, não. Troquei, né? Esse aqui, gente, também é um livro muito indicado por vocês. Vocês, né? Que falam que eu sempre gosto de romance de época, romance histórico. E que essa seria uma leitura que eu ia gostar muito. Algumas colegas minhas e amigas do Booktube também são livros preferidos delas. Então, eu tô bem ansiosa pra ler. Eu não faço a menor ideia do que é, pra ser sincera. Hum, porque que tem... Nunca li a sinopse, não sei nada mesmo. Só sei que é bom e que é muito indicado. E tem aí um toque, né? De Romeo e Julieta. Uma relação com a história. Não sei, sinceramente. Mas parece ser muito bacana. Outro livro que é muito indicado por vocês. Principalmente no grupo de leitura lá do Livros e Fuxicos. É Dançando sobre Cacos de Vidro. Esse é um livro, assim, que parece falar sobre casamento. Sobre relacionamento. Sobre perda. Sobre recomeços. E eu também não li a sinopse dele. Mas uma das certezas que eu sei é que é um livro que vai me emocionar. E vai fazer eu chorar muito. Todos os vídeos que eu falo pra vocês sobre finais emocionantes. Ou sobre livros pra chorar. E essas coisas sempre comentam desse livro aqui. Que eu ia amar, que eu ia adorar. E quando eu vi lá. E foi muito bacana isso. Porque é um livro que tava na minha lista de desejados. Na realidade, todos que eu mostrei pra vocês até agora. Estavam na minha lista de desejados. Então, já vou atualizar ela agora no Scooby e na Amazon. Porque eu consegui muita coisa bacana. Eu fiquei muito na dúvida. Lá tinha os quatro livros desse autor, Harlan Coben. E aí eu mostrei, perguntei pra vocês no stories no Instagram. Qual que vocês preferiam. Criei uma enquete. Mas vocês me deixaram muito mais confusa. Tavam muito dividido. Então, assim, o comentário geral era... Qualquer um vai ser bom. Mas o que mais, assim, vocês falaram é esse aqui. Porque parece que os outros que eu estava em dúvida. Eram livros que faziam parte de uma série. Que aí eu ia precisar acompanhar a série como um todo pra entender. E aí eu comprei esse aqui. Não conte a ninguém. Troquei, né? Outro livro que tava na minha lista de desejados já faz um tempo. E a minha meta esse ano é ler alguma coisa desse autor. E o último livro... Nossa, gente. Parece, né? É pra boas, né? Queria mais. O último livro. Gente. Vocês sabem, pelo meu amor por romance de época. Vocês sabem o quanto eu amo gênero. E sempre falo do gênero aqui. Tem um livro em especial. Que é um livro que, infelizmente, eu não sei porquê. Editora Essência. Que é da Planeta. Que é onde eu vou lançar meu livro. Não tá mais reimprimindo aqui no Brasil. O Chá do Amor, da Jennifer Dornels. Que é um romance de época. Olha isso! Ele tá um pouquinho acabadinho, tá, gente? No cantinho aqui, assim, ó. Ele tá um pouquinho gasto. E ele tá um pouquinho sujo aqui também. Mas, meu. Não importa. Não importa. Porque esse livro... Gente. Sério. Vocês têm noção do que é a gente procurar um livro? Por, sei lá... Não. Faz anos. E, assim, a minha esperança já tava... Nunca ia encontrar. Olha aí, gente. Olha que coisa linda. Encontrei no Sebo. Troquei por aqueles livrinhos que estavam parados no instante. Essa coisa maravilhosa aqui. Tô tão feliz. Tão, tão feliz. Sério. Quando eu vi ele lá, foi tipo assim... Realmente. Pirei. Então, essa aqui vai ser a minha próxima leitura. E é isso, gente. Eu trouxe um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete livrinhos. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar que toda vez que eu for, eu vou gravar pra vocês. E vou deixar o link do Sebo também, o endereço que eu fui aqui na caixa de observações. Não esquece de dar o seu joinha. Se você gosta de livros assim, por favor, dá o seu joinha. Comenta, compartilha com seus amigos. E lembra, se inscreve no canal pra sempre receber as notificações de primeira mão. Clica no sininho também, tá? Porque o YouTube nem sempre manda os vídeos. Nossa, e a Jenny tá doida aqui, gente. Vocês estão vendo? Ou, vamos ver e falar tchau comigo. Fala tchau, gente. Curta, se inscreva, compartilha, comenta. Né, meu amor? Que logo a gente volta com mais vídeo. Super beijo. Tchau. Dá tchau, Jenny. Tchau.